Na edição de hoje você confere qual a cor, qual a fruta, tudo pronto para a ceia de ano novo. Denúncia, nós acompanhamos a realidade de moradores de Santo André. Previsão do tempo para o fim de semana de ano novo. Estas e outras notícias você acompanha agora no DGABC Repórter. Você sabe que o nosso principal dever é ouvir as reclamações da sociedade sobre problemas enfrentados no dia a dia. A repórter Alice Camargo esteve em mais uma denúncia e traz detalhes. Nossa denúncia passeia pelo dia a dia urbano, aumento na tarifa do ônibus e o desgaste da frota. Precisa melhorar primeiro para depois vir aumentar, mas olha as condições que a gente tem de ônibus. Não tem como aumentar e não melhorar isso, né? Eu já acho abusivo o preço do transporte pelas condições que tem. A gente anda que nem sardinha, né? Esprimido e ainda paga cara. A questão da falta de conforto incomoda. Muito lotado, cheio, apertando a gente. Uma amiga minha caiu do ônibus, eles fecham a porta, são muito grossos esses motoristas. Quem trabalha diariamente dentro do ônibus ressalta a mudança. Não, não acho certo aumentar. Teria que abaixar. É porque não tem ônibus. Por que a gente aumenta e não tem ônibus para passar e levantar de ônibus? Só tem aumento. Ônibus velho, quebrando. Tempo de espera. Outra questão que cansa o trabalhador. Você acorda cinco horas, sai cinco, dez, cinco e vinte de casa, toma o ônibus, é para tomar cinco e meia. Aí você vai tomar seis horas, seis e vinte, eles atrasam, eles fazem o que querem. Segundo dados da AETC-ABC, em 2011, no mês de agosto, 17,9 milhões de pessoas embarcaram em linhas municipais das sete cidades. O número é 7,8% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Ah, eu não acho bom não, porque a gente já está assim, saturado, tanto aumento, né? Então eu não acho legal não. Virei arrumar outra forma, né? Não aumentar. Ou deixar, aumentar os ônibus, né? Não tem que pensar só no lucro, tem que pensar no passageiro, né? Porque essa é a razão deles, entendeu? E você já sabe, para reclamar de questões como esta, entre em contato com nossas equipes de reportagem pelo e-mail dgabctv.com.br. Nós cobraremos soluções. Fim de ano chegando e algumas dúvidas. Qual roupa vestir? O que servir na ceia? Em nossa reportagem, você vai ter dicas para não passar o Réveillon em branco. Comer e beber até se fartar são atitudes que parecem comuns em época de fim de ano. A gente costuma abusar muito, né? Na véspera de Natal, dia 24, dia 25. Então é legal no ano novo, na comemoração, a gente optar por preparações mais light. Tem quem siga a sugestão. A gente põe mais frios, faz mais uma mesa de frios, de salgados, mais assim, uma coisa mais light no ano novo. E a grande pedida para o ano novo aqui na feira são as frutas vermelhas, que além de embelezar, trazem mais saúde à mesa. Elas são ricas em antocianinas e resveratrol, que são ótimos para a prevenção de cânceres e na prevenção de doenças cardiovasculares. Lição aprendida e colocada em prática. O que vai ter mais na minha mesa é fruta. É melancia, pêssego geladinho, muito bom. Pêssego, não tem que dar, tá na época, ameixa. Já quando o assunto é carne, os peixes podem ser bem-vindos na hora da economia. Tem peixes até de preço bem acessível. Uma curvina do sul, por exemplo, é um peixe bom, é um peixe ótimo para assar e não é caro. E para fazer bonito, além da mesa, vale a pena pensar em um look fashion. Esse ano o branco vem com muito glamour, muito brilho, muita franja, muito detalhe, né? Os acessórios também, enfeitando muito a roupa. Pode deixar também o colorido por conta dos acessórios. Fechar a boca e soltar a imaginação quando o assunto é cor. Fica bem bacana para quem vai passar um reveão num lugar mais descontraído, numa praia ou em família, entre amigos. E já que o feriado vem aí, muitos já se preparam para viajar e curtir. Será que o tempo ficará firme? Alice Camargo, o pessoal pode pegar a estrada tranquilo? Bom, Juliana, a previsão será diferente desta semana que passou, que fez muito sol e pouca chuva. Para o fim de semana, o tempo será de muita chuva e pouco sol, tanto no sábado quanto no domingo. A mínima fica em torno dos 21 graus e a máxima na casa dos 25 graus em todo o Grande ABC. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Alice. E nós ficamos por aqui. Para você, um excelente fim de ano. Aproveitem bastante. Nossa equipe do DGABC TV só tem a agradecer pela companhia e audiência que tivemos este ano. Nossa trajetória é de sucesso porque vocês fizeram um excelente trabalho conosco. Desejo um 2013 repleto de realizações. Fiquem com Deus e até mais. Música 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 Música